A gente fala agora de um problema que atinge vários pontos da capital, a falta d'água. Moradores de uma rua em Riacho Doce sofrem há cerca de três anos com restrições no abastecimento. A situação está tão complicada que muita gente está pagando para receber água de um poço privado. Em janeiro deste ano, a equipe do JD esteve aqui no Riacho Doce, na rua Hamilton de Oliveira, mostrando o problema da falta d'água na comunidade. Pois bem, quase sete meses se passaram e até agora nada foi resolvido. Já a conta todo santo mês chega na casa de todo mundo, inclusive na de Dona Antônia. Já a água na torneira... Às vezes, às vezes, de madrugada chega. Seu Lúcio cansou de esperar pela casal e procurou uma solução para não ficar sem água. Como é que eu ia viver sem ter água? Para tomar banho e lavar a roupa? E cozinhar. O senhor teve que puxar água lá do poço, não é isso? Foi, foi o jeito. E aí, alguns moradores tiveram a mesma ideia de seu Lúcio. Eles recebem a água do poço de uma propriedade particular. Em troca, eles pagam uma taxa por mês ao dono do terreno, pelo abastecimento. Segundo os moradores, o problema já se arrasta há mais de três anos. A casal até foi procurada pela população. Veio até o local, mas de acordo com eles, não para resolver o problema, mas sim para saber da irregularidade da venda da água. Olha, em nota, a casal informou que vai mandar uma equipe ao local para tentar identificar o problema. O órgão pede para que os moradores registrem essa situação através do 0800-082-0195. E aí, um 2 e aí? Fogo das três anos mas.